Vem comigo! Olá amiguinhos, sejam muito bem-vindos aqui ao ZigZag. Super mega like, subscreve o canal e hoje estamos aqui e a minha amiga Peppa, ok? Bora lá, vamos ver o que é que vai acontecer. No último episódio fomos à praia, mas não ficou aqui nada na parede a dizer que tínhamos ido à praia. Eu acho que ficou cansada a Peppa e acabou por não, por não, por não conseguir fazer tudo o que havia na praia. Portanto, é isso mesmo, vamos visitar a avó e o avô e vamos tentar ir à praia. Ali havia uma poça, nós não brincavamos, também não vou brincar com o papagaio hoje amiguinhos. Vou sempre pregar fundo e vamos à praia novamente ver o que é que vai acontecer. Casa dos avós... Temos de ir no carro, vocês já sabem. Casa do vovô e da vovó. Esta é a casa do meu vovô e da minha vovó. O vovô está sempre no jardim. E a vovó está cuidando das galinhas. Esta é a casa da vovó e do vovô Piggy. Peppa sempre se diverte aqui. Ok amiguinhos, vamos se divertir. Vamos no carro, umba, carrinho e vamos à praia. Pipi... E eu acho que a pastora já não está em obras, como já tínhamos ido uma vez. Pois, agora já não vai estar em obras. Vamos à praia e eu acho que a primeira vez que fomos à praia não fizemos tudo o que havia para fazer, ok? Porque a Peppa estava cansada e entretanto foi para a cama. Mas agora estamos aqui na praia novamente e vamos ver aqui fazer todas as atividades. E vamos ter um dia em cheio na praia. Vovô, vovô, cadê toda a areia? Bom, esta é uma praia rochosa. Então em vez de areia está cheia de pedras. A gente queria construir castelos de areia. O que vamos fazer agora? Não se preocupem. Tem muitas coisas divertidas para se fazer numa praia rochosa. Se procurarem, vão encontrar piscinas de água entre as rochas. É divertido ver o que há nelas. Isso mesmo. Quando o mar se vai, ele sempre deixa algo de especial nas piscinas de pedras. Sério? Que tipo de coisas vamos encontrar? Que tal vocês darem uma olhada nas piscinas de pedras e colocarem no balde o que encontrarem? Procure por piscinas nas pedras e mostre a vovó e ao vovô Pig e as coisas que vocês encontram. Eu acho que nesta primeira piscina vão encontrar uma moeda. Não sei porque é que acho, mas acho que tenho quase a certeza. Eu sabia! Porquê? Vão ver aí o último episódio, amiguinhos. É uma moeda? Talvez seja de algum pirata. Tem um link na descrição com os episódios todos de Peppa. Ok, bora. Ai, não há mais nada meu. Olha lá. Outra moeda. Uhul! Achei um caranguejo na piscina. Caranguejos adoram se esconder nas piscinas. Cuidado para não levar um beliscão. Ah, não! Não seja um caranguejo mau! Será que há mais alguma coisa? Uhul! Uma concha! E das grandes! Sabia que se colocar uma concha no ouvido dá para ouvir o mar? Sério? Uau! Bora ouvir o mar! Parabéns! Vocês encontraram todas as coisas nas piscinas e aprenderam muito sobre praias rochosas. Ah, foi! E agora? Já encontramos tudo na piscina. Vamos olhar por aí. Vamos olhar por aí. Mas não há mais nada para olhar. Bora, vamos por aqui. O que é o carro? Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos a pé. Eu não vou no carro. Ah, mas já aparece o carro na mesma. Oh! Agora vamos à praia mesmo. A sério! Ah, não! Chegou! Não! É a mãe Peppa! O pai Peppo! E o mano Peppo! Muito! Temos divertido muito! Ah! Nós estivemos numa praia rochosa. E agora vamos para uma praia normal. Brinquedos! Pumba! Chapéu aberto! Hahaha! Tudo a apanhar sol! E agora? Bola! Bola! Oi! É o avô? Ou é o pai? Já nem sei! É o pai! Papai Pig! A gente ia nadar junto, lembra? Já sei o que fazer! Podemos cobrir ele com areia, mamãe? Seria muito engraçado! Seria mesmo engraçado! Tudo bem! Mas cuidado para não acordar em ele! Haha! Vamos enterrar o pai! O pai Pig dormiu na praia! E a Peppa quer cobrir um inteirinho de areia! Bora, bora, bora! Vamos dar uma pá e ajudá-lo! Vamos juntos! Anda, anda! Vamos cobrir ele antes que acorde! Vamos cobrir ele antes que acorde! Vamos buscar uma pá! Toma! 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 Mais! Mais, mais! Acho que já está bom! Olha mamãe! O papai está todo coberto de areia! Vocês fizeram um ótimo trabalho Que sonaca boa O que é isto? Já entendi o que aconteceu Desculpa ter te acordado, papai Está tudo bem Devo dizer que é bastante confortável Ficar todo coberto de areia É fresquinho amigo, experimentem na praia Ok, e agora? Já cobrimos o pai de areia Ah, e agora vamos à água Vamos lá nadar Esperem um instante, não podem ir assim Ah, é mesmo Braçadeiras Ah, isto não é nadar Isto é brincar com a água, amiguinhos Mas pronto Mas resolve Vamos à praia, vamos brincar Estamos amiguinhos, o melhor amiguinhos da Peppa E já brincamos tudo aqui na praia Para aqui não há mais nada, pois não? Não? Ok Ela estava a dizer que tal irmos para brincar no mar Já pedimos Já vamos brincar Há uma bola Vamos jogar à bola Ih, o mano também joga Acerta-me na cabeça Não Não Eu vou acertar na cabeça do mano Não Peppa Pumba com o nariz Não Com o rabo Também não Opa Fogo, podiam fazer ali umas coisas mais engraçadas E agora com o balde? Vamos fazer um castelo de areia Vamos fazer um castelo de areia Primeiro Coloque a areia no baldinho Coloca a areia no baldinho Mais Está quase Vire-lhe o baldinho E suspenda Bora, bora Vamos virar o baldinho Vamos virar o balde então Tcharam E agora Você pode Derrubar Adoro Castelo de areia Já fizemos Castelo de areia E agora? Podemos ir para casa Se calhar Não é? Ou não? Onde for por aqui Aqui está o avô Ok Vamos no carro E agora? Uhul E agora? Não há obras? Não há obras Vamos para aqui a fundo Vamos para casa Peppa vai para casa Casa dos avós Aí vamos nós Casa do vovô e da vovó Casa do vovô e da vovó Pibas É a casa da vovó e do vovô Pig Peppa sempre se diverte aqui Ok Mas eu agora não me vou divertir aqui E eu agora vou Por aqui E vou até casa Eu também não vou brincar Com o papagaio Ah Afinal Brinquei um bocadinho Ha ha Bora Esta é a casa da Peppa Ah não Vamos aqui É pá Tenho de saltar na poça da lava A sério Tenho de saltar Tenho de saltar na poça da lava Porque é muito divertido E aí Bora 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 Voltar para casa Já estamos em casa Peppa Anda Já fomos à praia Esse é o meu pai Por que não damos oi para ele? Não me apetece agora Falar com o papá Vamos ligar a televisão Senhor Batata Você gosta do Senhor Batata? A Peppa gosta Qual o problema, George? Por que está chorando? Dinossauro Dinossauro O que foi, George? Perdeu o Senhor Dinossauro? Tudo bem Ele não deve ter ido longe Será que você deixou ele lá fora? George e Peppa Precisam de ajuda Para encontrar o Senhor Dinossauro Deve estar por perto Vamos encontrar A gente encontra tudo que é coisa Bem amiguinhos Vamos lá encontrar O Dinossauro Deve estar lá fora Eu gostava de dizer que deve estar lá fora Vamos ir lá fora Dinossauro Está na árvore Estou vendo Está preso naquela árvore Próximo da poça de lama Vamos ver se conseguimos pegar Parece que o Senhor Dinossauro Está bem alto na árvore Talvez eles precisem Da ajuda de alguém mais alto Parece que precisamos mesmo de ajuda Onde é que vamos buscar a ajuda De alguém mais alto? Aqui? Não Vamos a casa Vamos a casa buscar a ajuda De alguém mais alto Bora Voltar para casa Ai bem Amiguinhos Voltarmos para casa Super mega like Subscreve aí E acompanha-me sempre que possas Muito obrigada Por estares sempre Sempre Aí desse lado Ok? Muito obrigada mesmo Amiguinhos Adeus E até à próxima Fui Ah Ative o sininho Para não perderes nada Está bem? Adeus Adeus